Pobo de Deus Levante a voz E exalte o nome do Senhor Deus de Abraão Diz aqui Jacó Eterno e soberano Curvem-se ao reino da glória Cantem em louvor Ao príncipe da paz O céu vai descer Nesse lugar E vai se encher Do Espírito Pobo de Deus Levante a voz Exalte o nome do Senhor Deus de Abraão Diz aqui Jacó Eterno e soberano Curvem-se ao reino Da glória Cantem em louvor Ao príncipe da paz O céu vai descer Nesse lugar E vai se encher Do Espírito Use sua voz Como instrumento Espalhando as notas Pelo mar E elas vão Subir como um incenso Até o céu No trono de Deus Honra e louvor Sejam dados a quem Se deu em sacrifício Pois ressurgiu Para nos resgatar E nos doar A vida Venham provar Do seu amor Venham adorar O nome do Senhor O céu vai descer Nesse lugar E vai se encher Do Espírito Do céu Escuta esse canto E se junta Ao nosso louvor E unidos Adoramos ao Cordeiro De Deus Que morreu Em nosso favor Aleluia 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 Amém Aleluia 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 Amém